Dili está com menos movimento à noite, depois das restrições impostas pelas autoridades. Pouco barulho de transportes e de pessoas. Dili até transmite uma tranquilidade à noite. As forças polícias procederam ao reforço do controlo para garantir que as regras da cerca sanitária são cumpridas. No entanto, o ambiente de tranquilidade de Dili à noite poderá significar uma inquietação para a equipa de linha de frente, sobretudo os profissionais de saúde. Os casos ativos da Covid-19 em Dili continuam a aumentar todos os dias. As autoridades de saúde anunciaram esta sexta-feira mais 11 novos casos, o que totalizam 76. A nível mundial, morreram já mais de 2 milhões de pessoas por coronavírus e os casos de infecção subiram para cerca de 120 milhões. Roni Silva, Domingos de Deus, Serta Tali